Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen e hoje galera estamos aqui para fazer um teste de câmera do nosso mais queridinho aí, né, nova aquisição, que é o Moto G22, você pode ver que é um telefone bem bonito, né pessoal, tá aí, tá certo? E vamos fazer aí o teste de câmera com ele, lembrando que tem a playlist que a gente fez as primeiras impressões dele e todos os vídeos que a gente fazer aqui vai estar bonitinho por capítulos para você poder selecionar o jeito que vocês querem aí, enfim, ficar mais fácil para vocês assistirem o conteúdo, tá bom? É um telefone sensacional, tem uma câmera principal de 50 megapixels e sua frontal de 16 megapixels, tá bom? Lembrando pessoal que eu tenho uma capinha dele aqui original, né, muitas pessoas estavam perguntando, tá aqui, tá bom? Só que atualmente eu estou usando uma personalizada, que eu acho bem da hora, acho bem sensacional, tá bom? E é isso galera, deixa aqui embaixo nos comentários eu comprei um gabinete, tá, da Fortrek e eu queria fazer um vídeo para vocês, né, tipo um box e reviewzinho, né, e a gente vai fazer tipo uma montagem do meu computador dele. Então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo, é bom que dá aquela diferenciada aqui no conteúdo, então comente aí, tá pessoal, que é muito importante. Então vamos lá fazer um teste de câmera aí com o Moto G22, lembrando tá pessoal, vamos começar com a frontal, confere os capítulos aí, tudo bonitinho, vamos lá. Vamos começar com a câmera frontal, galera, é muito importante, né, qualquer telefone que você estiver usando para gravar, você limpar a lente, tá bom? Então, você passar um paninho ou até mesmo sua blusa assim, ó, tanto na claseira, tanto na frontal, que aí você evita ter uma péssima qualidade nas suas câmeras, tá bom? Enfim, estou usando claramente o alto-falante do microfone do G22, para vocês poderem ter uma ideia. Não aumentei o áudio, não fiz nada, tá tudo original, padrão, para vocês verificarem aí se é muito boa ou não a câmera, tá? Eu estou gravando aqui em Full HD 30 FPS e você pode ver que a qualidade, tipo, ela é boa, mas eu consigo ver alguns pixels na tela. Ó, você pode ver, ó, dá um zoom em mim, você pode ver que, tipo, não é uma imagem tão nítida, né, não sei se é porque eu estou olhando para a tela que é HD, né, enfim. Enfim, esse vídeo está sendo filmado, pessoal, provavelmente vai estar saindo lá no canal do AlexJR135, tá bom? Que é um parceiro aqui do canal e estou ajudando ele também com os conteúdos, tá bom? Então, não estranhe se você ver esse vídeo, provavelmente, no canal dele, tá? Mas vamos fazer aquele girinho, né, pessoal? Para a gente ver como é que ele se sabe o contraste, encontra a luz, a janela está ali. Então, claramente, era para estar tudo escuro no meu rosto, mas eu acho que está funcionando o HDR. Ó, não é um dos melhores HDRs, mas está funcionando, galera. Olha aí, sensacional, hein? O HDRzinho está funcionando, porque quando não funciona, pessoal, ele fica escuro, tá? Por conta da contra-luz. Então, está aí, virei, virei e estou em frente à luz. E aí, você vai ter uma qualidade muito boa. Provavelmente, se você estiver filmando em local que não tem muita luz, vai ter uma qualidade muito ruim, tá, pessoal? Dá para ver por aqui, aí, tá? Que vai ter uma qualidade muito ruim se você não estiver filmando em um local muito iluminado, tá? Então, lembrando que eu estou filmando em Full HD, 30fps, na frontal. Aqui tem uma frontal de 16 megapixels, tá? Não é uma frontal ruim e outra coisa. Eu posso pausar o vídeo e tirar foto da filmagem, tá bom? Então, eu não vou precisar, tipo, parar de gravar e tirar foto normal, não. Eu posso tirar uma foto enquanto eu estou filmando. Isso aí eu acho bem legal, tá bom? Uma coisa que eu acho bem melhor na Samsung é que você consegue virar para a traseira, sem necessidade de você parar, igual. Aqui eu tenho que parar a gravação para poder virar para a traseira. Então, eu acho que é um mecanismo que a Motorola precisa colocar o mais rápido possível, que é um mecanismo muito bom que a Samsung tem. Eu usava muito no meu M12, que é um telefone de entrada, tá bom? Vamos mudar para a traseira, pessoal. Vamos lá, pessoal. Estou aqui já na câmera traseira. Uma coisa que, infelizmente, ele não faz é não filmem 60fps na traseira, tá? E pelo que eu estou vendo, ele não tem estabilização também, tá, pessoal? Ou se tiver, é uma bem ruimzinha, tá? Lembrando que eu sou bem sincero, tá, pessoal? Não é porque eu tenho um aparelho que eu vou estar falando bem dele. Não sou patrocinado em nada. Eu tenho que passar meu feedback bem positivo e real para vocês, tá? Ó, vamos focar aqui no gabinete. Vamos focar agora aqui no monitor, né? E vamos focar no teclado. Vamos dar um zoom? Vamos ver como é que funciona o zoom, pessoal? Estou no zoom de 1x. 2x, ó, 2x. Isso aqui é o 2x, tá? Agora vamos aumentar mais, ó, 3x. Ó, isso aqui é 3x, ó, pera aí. 3, 3.3x. 4x, 5x. 6x. Ele vai dar zoom até 8x, pessoal. Ó, você vê que fica bem VGA mesmo, tá? A qualidade, ó. Ó, aqui ele está meio que usando a câmera macro também. Você vê que a estabilização, se você não estiver no local bem parado, você vai mexer bastante, ó, ele tem bastante, tá vendo? Ele é bem sensível. Então, vou tirar o zoom aqui. E vamos mostrar o meu rosto, né, pessoal? E aqui você pode ver que eu enfrente a luz. Provavelmente a qualidade fica boa. Eu não consigo me ver, tá, pessoal? Vocês vão colocar aí nos comentários e eu vou ver na edição se a câmera está boa ou não. Então, a gente fez umas primeiras impressões, né, na parte do unboxing que a gente fez dele, que foi... Eu comprei o G22 e as minhas primeiras impressões, tá? Então, se você não viu esse vídeo, confere. Eu vou deixar nosso comentário fixado, caso você quiser ver o conteúdo, tá bom? Vamos girar. E aí, pessoal, vamos ficar contra a luz pra ver se o HDR na câmera traseira funciona. Será que está funcionando, pessoal? Tá isso aqui. Eu estou contra a luz, como foi pra vocês. Se não tiver funcionando o HDR, eu vou ficar com o rosto todo escuro, tá? Mas, aparentemente, eu acredito que seja funcionando. Porque a frontal funciona, então... Acredito que a traseira funciona. Porque a traseira, a tendência é a câmera ser melhor, tá, pessoal? Ainda mais que é uma câmera de 50 megapixels, né? Então, pra dar um zoom, assim, eu acho que é bem melhor. Mas, e aí, pessoal? O braço dói, né? Mas, e aí, pessoal? O que vocês acharam aí da câmera do Moto G22? É aquilo, tá? Não é uma câmera profissional. Não é uma câmera que vai ser, tipo... Ah, a melhor câmera do mundo. Não. É um telefone de entrada, tá, pessoal? O processador é bem fraquinho, tá? É um vídeo até que era o G37, mano. 4GB de RAM, o DR4X. De resto, ele tem um conjunto bem completinho. Bluetooth 5.0. Tem 5.000A, 128GB. Né? Só o processador que deu uma pecada, né? Então, você pode ver aí a câmera traseira. Então, galera, deixa o likezão. Deixa aqui embaixo nos comentários qual teste você quer que eu faça com ele. Eu posso fazer um teste de Free Fire. O que vocês acham? Eu posso fazer um teste de Free Fire, tá bom? Gravando, enfim. O que vocês querem aí? Eu acho que eu posso fazer com os dois, né? Não sei. Gravando a tela e gravando com outro celular. Porque tem um Redmi Note 6 Pro ali. Eu posso filmar com ele pra vocês verem a qualidade, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Confere a playlist do Moto G22, que tá bem legal. Eu acho que vai ser bem legal vocês acompanhar os vídeos dele, tá bom? Obrigado. Valeu. Fui. 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 Fui.